O negócio dele é com terra Olha a defesa caralho Que invasão Ai que invasão Vai ser doidito Eu também De novo! Ah não, não é Tá tudo dominado porra Comando que manda nessa porra Caralho Que que tem que fazer? Defender? Fazão, defendendo, deixar a bandeira, espantar a bandeira Do nosso espalda Bandeira direita Flukeando a direita, bandeira flukeando a direita Lá em baixo Eu não to a direita, passou a direita Ah Direita Passou por trás da gente Aplantar Cuidado Aplantar Bandeira dos alemão no chão A Caralho Caralho Que rapidinho Vai pro caralho Olha a defesa caralho 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 É que daí é isso Tu vai pro carreira Caralho 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 A primeira direita A da 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 direita Passou a direita Passou a direita Passou a direita Agora a bandeira Tô trancada Cuidado que a gente pode dar a volta! Flanqueia a esquerda! Olha o espalda! Nossa! Profeta de Deus! Parabéns! É uma profeta, é! É, agora a gente tem que esperar resetar a bandeira aí. Passou a direita! Olha o tempo, porra! Recuperaram a bandeira, caralho! Acertou a bandeira, hein? Mas Kip vai acudar, cuidado! Caralho! Tá com quem? Vem comigo! Ó, o Kip bateu pelas costas, ele entrou pela casa e foi pelas costas! Bandeira dos Alemão no chão! Ó, pegar lá no spawn! Bandeira dos Alemão no chão! O Kip tá na casa do spawn! Ah, cachorro! O cachorro tá aqui atrás, hein? Aê! Chega mais, porra! Ah, tá aqui atrás! Tá aqui atrás do spawn! Morreu! Olha a defesa, caralho! Temos três na frente! Bandeira dos Alemão no chão! Deixa eu passar a direita! Caralho, porra, cachorro! Morreu! Pô, a gente tem medo de avançar! É o comando, porra! Caralho! Boa! É o comando, caralho! Vão se fuder, bando de filha da puta! Meu Deus! É o comando de lado! É verdade, hein, Cesar! Pra cima, porra! Que injustiça! Invasão! Olha no objetivo, caralho! Vem sentar no meu fuzil, seu merda! Policial babaca! Pô, esse time vem atrás da minha frente, caralho! Caralho! Tô passando pelo meio! Nossa bandeira tá no chão! Bando de filha da puta! Vão tudo se fuder! Ah, não! Pra frente, caralho! Bota pra fuder! Bando de filha da puta! Vão tudo se fuder! Cadê a bandeira, caralho? Pra cima, porra! Vou atirar! Ai! Nossa, a bandeira tá no chão! Bandeira tá aqui, gente! Ó, a base! Caralho! 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 Como é que... Pega a bandeira e paga pra cima! Pega a bandeira e paga pra cima! Pega o que não! Morra, azulão! Caralho! Caralho! Ah, meteu pras costas! Porra! Vem pela esquerda e mata pras costas! Pra cima, porra! Vai, 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 vai! Larga o aço, caralho! É o comando, porra! Fui treta! Nossa, a bandeira tá no chão! Caralho! Bom ativo! Aí é correr, gente! Pra frente, caralho! Bota pra fuder! Nossa, a bandeira tá no chão! Boa! Eu morri lá, gente! Bora, 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 bora! Ah! Tem o cara deitado lá! Tem o Kiko deitado lá! Policial morro! Ele tá tirando! Tá deitado na flag! Tá deitado na flag! Quem cê tá me aburrindo, seu merda! Policial babaca! Olha o tempo, porra! Aeee! Boa! Pra cima, porra! Meu Deus! Vai, seu merda! É nóis, filhos da puta! Tá tomando, caralho! Vão se fuder, bando de filha da puta! Mudando de lado! Olha a defesa, caralho! Invasão! Tá tudo dominado, porra! O comando que manda nessa porra, caralho! Bandeira dos alemão no chão! Aonde? A gente tá! Virou peneiro! Às vezes eu pôr bandeira, galera! Cadê flag? Cadê a flag? Eu localizo essa merda! Por Deus! Meu Deus! Vai! Que legal! Ó, a gente tá ali pela esquerda! A gente tá ali pela direita, não tô vendo nada! Não tem direita no meio! Que isso! Não tem direita no meio! 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 Show! Vamos lá! Tô pegado! Passa pra cara! Ele tá do lado direito! Na boa dele! Vai vire da casa! Vai vir pra casa! Vai vir pra casa! É uma casa de tijolo! Flag direita! Direita! Ah, não consegui acertar, passou, passou a direita, passou a direita, volta, 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 volta. Aí o menos um. Ah, caralho. Aí ninja, foi mal, obrigado por você. Boa, boa. Mas você ajudou, foi mal aí. Ficamos nessa, caralho, mas vai ter volta, seus filhas da puta. Vamos lá, vamos lá. Mudando de lado. Tirar esse ataque, velho. Pra cima, porra. Invasão. Olho no objetivo, caralho. Larga o dedo neles, porra. Bora, caralho. Nossa. Profeta, não me deixa jogar, cara. Isso não é mais chato que o Kim. Nossa bandeira tá no chão. Difícil. Brandeira corredorna, porra. Grande, corredorna principal, hein. Bandeira corredorna principal. Tá, pegou ele ali. ... ... ... ... Vem sentar no meu fuzil, seu merda, policial babaca! Corre, gente, correu o principal, correu o principal. Tá, fui de olho. Tô chegando. Ai! Correi também, só chegando! Ai, garota! Só! Cê gosta, filhos da puta! Seus merda! Botinho! Vamo lá! Ah, veio vivo ali, só veio tirar! Olha o comando, caralho! Vamo se fuder, bando de filha da puta! Te dá, te dá vida! Espera aí que tem mais! Olha a defesa, caralho! Invasão! Tá que pariu! Tá tudo dominado, porra! O comando que manda nessa porra, caralho! Vamo! Bandeira dos alemão no chão! Parece livre aqui à esquerda! Tá aqui, tá aqui! Bandeira dos alemão no chão! Tá onde? Tá aqui no nosso spawn! Já tá no spawn! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai junto! Vai lá! Passar tem dois à esquerda! Cuidado com dois! É o Kibe e mais um! Não passa ele nem lá! Uma puta! Cuidado que é à esquerda! Cadê? Coloque ele! Olha a defesa, caralho! Cachorro na casa do spawn! Unição, caralho! Mas ela tá capirando o respawn! Vai velho! Vai velho! Ateen! Caralho, esse tipo... Não dá! Quase de cloud! Beleza, avança, avança, avança! O Kibe tá na... no respawn! O Kibe tá no respawn! Kibe tá no respawn?! Tá! Tá vendo, tá vendo! Vai velho! Ai! O Kibe caiu! Ah, não fica na frente, eu não tenho gentil, tá? Quer saber que você tava atrás? Sai daqui! Ai, caralho, velho tá na bandeira. Caralho, dá um tiro, velho. Recuperar a bandeira, caralho! Voltou a bandeira, resetou. Olha o tempo, porra! Esquerda, 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 suave! Viu, viu, na esquerda, nosso spawn! Esquerda do spawn. Caso, o spawn caiu. Olha a defesa, caralho. Ah, que espalque. Bandeira dos alemão no chão. Vem bandeira, vem bandeira. Morreu. Ah, velho dele é caso, o spawn. Tá cheio de gente lá. Cachorro, cachorro! Boa, time! Sai, ô, viado! Tem que ter que ir com a bandeira. Era o que, velho? Olha a defesa, caralho! Agora sou eu. Ai, morreu. Bandeira dos alemão no chão. Aqui, ó! Boa, time! É nóis, filhos da puta! Seus merda! Morrei lá! É o comando, caralho! Vão se fuder, bando de filha da puta! Mudando de lado! Mais uma pra ganhar, hein! Pra cima, porra! Invasão! Olha no objetivo, caralho! Vai pra frente, caralho! Bota pra fuder! Você vai achar a bandeira viva! Nossa bandeira tá no chão! Ah, meu Deus! Foi mal! Viva no chão, caralho! Pra cima, porra! Pra cima, porra! Pra cima, porra! Pega vira, velho! Tá no meio! E aí? Ah, achei! Ai, tá! Uma porra! Larga o arco, caralho! É o comando, porra! Tô vendo, tô vendo! Vou estourar tua cabeça! Nem a roubada da tua mulher vai me reconhecer! Caralho! Isso que foi isso aí, irmão! Caralho! Boa aí, velho! Vai mais um tiro, né? Pegada vai aparecer aí! Foi pra bala! Caralho! 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 Não dá pra ter calma aqui não, né? Vamos correr! Boa, time! Nossa bandeira tá no chão, hein? Ali! Vai, vai, vai! Vai! Vai pra trás! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Seus da puta, seus merda! Se tivesse um comigo na porta, eu tava matando ele. Ae, porra, rapaz! Não vai em mão de merda! Valeu, galera! Tudo bom, Psyche! Obrigado, Chico! Boa semana! Comente! Falou, Chico, a quem vai? Falou, Psyche! Falou, Psyche! Falou, Stymets! Falou, Lada! Não, Stymets não vai? Não, não! Amanhã o bordel tá fechado! User disconnected from your channel!